I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok. Então minha gente linda, eu vou iniciar mais um vlog aqui pra vocês, minha gente, espero que vocês gostem. Hoje eu fui lá no centro, gente, aí eu comprei umas coisinhas, vou tá aqui mostrando pra vocês, gente. Eu estou um pouco assim com essa voz, gente, que eu tô engripada, gente, essa semana eu passei a semana inteira, gente, com a garganta doída, né? Até achei que era dengue, mas graças a Deus não era. Então eu tô com essa voz assim, minha gente, agora deu uma melhorada, né, que eu tomei um remédio pra garganta, mas mesmo assim a garganta ainda tá meia ruim, sabe, gente? E é isso, minha gente. Então, voltando aqui pra um assunto, né, eu comprei esse presentinho aqui, que é um conjuntinho, gente, que eu não vou tá abrindo pra mostrar, porque é presente, né, que eu vou no aniversário. Então, é um conjuntinho. Daí, aqui, minha gente, eu comprei essas coisas aqui, gente, isso aqui é pra eu pôr no meu banheiro, olha só. Eu comprei esse daqui, ele é de, deixa eu ver aqui, minha gente, deixa eu puxar aqui, ele é de morango, olha. Morango silvestre. Difusor... Aí, na farmácia, eu comprei um lencinho pro nenê, né, que agora o nenê, ele saiu das fraldas, minha gente, graças a Deus, minha gente, deu trabalho, mas saiu. Aí, ele usa só o lencinho agora, sabe? Aí, também, comprei esse outro aqui, gente, olha esse desodorante aqui, 48 horas. É, jato seco. Bem cheiroso. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, peguei dois sabonetes, que eu gosto desse sabonete aqui, minha gente, ó, flor de cerejeira. É, peguei só esses dois mesmo, porque eu já tinha ido no mercado e já pegado um monte, né? Aí, minha gente, meu cabelo deu caspa, aí eu comprei esse daqui, que diz que é muito bom pra caspa. E aquele outro choco que eu comprei, minha gente, que eu fiz lá no dia da compra pra vocês, aquele escala lá, ressecou tudo o meu cabelo, gente, já não quis mais, usou uns três dias, e já deixei ali, eles que usaram, né? Aí, gente, olha só, diz que é muito bom, a moça da farmácia falou pra mim, né? Aí, eu vou tá usando pra ver se é bom mesmo. Aí, fui lá na farmácia e peguei esse meu queridinho, gente, que eu uso ele. E meu cabelo se dá super bem com ele. Eu vou tá abrindo aqui pra vocês. Aí, depois, eu vou tá lavando no banheiro, minha gente, eu vou tá colocando tudo lá. Vou pôr agora, porque meu banheiro tá chujo, aí eu vou lavar ele pra pôr as coisas lá. Olha só, gente, eu comprei desse aqui, ó. Brilho laminar shampoo, tecnologia laminar, brinde de óleo, nutrição instantânea, superfície uniforme do fio. Brilho intenso, olha só, gente. Um cheiro, gente do céu, uma delícia. Aí, o condicionador, ele é assim, gente, é pequenininho, tá até aberto, ó. Vou ter que rodar aqui, tá até aberto, ó. Mas, assim, né, gente, eu sempre uso mais o shampoo, né? Dá pra me usar, né? E eu gostei, gente, das minhas comprinhas. Foram essa, minha gente. É, foram essas, comprinhas de farmácia. Aí, assim, a gente foi no mercado, como a gente compra toda semana, gente. A gente não faz compra no mês, porque aqui em casa não tem dispensa, gente. Aí, a gente não faz, porque não tem lugar pra guardar, né? Aí, a gente vai toda semana buscar as coisas no mercado. Aí, a gente comprou as coisas de mercado também, mas daí eu não vou estar mostrando. Vou estar mostrando só essas coisinhas aqui mesmo. E as comprinhas foram essas, minha gente. De farmácia. E as comprinhas foram essas, minha gente. E aí, eu lavei tudo no meu banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Não gravei, não, gente. Porque eu cheguei lá de cima, muita coisa pra fazer. Aí, tô um pouco engripada. Aí, amanhã eu tenho que sair. Aí, resolvi lavar, mas não gravei. Vou mostrar só o visto lá pra vocês. Aí, aqui eu já coloquei, ó. O negócio que eu comprei e que eu mostrei pra vocês. Coloquei essas pedrinhas pra decorar, gente. Ficou super, muito lindo. Esse daqui é o difissor de ambiente. Morango. Silvestre. Cheiro delicioso, gente, ó. Aí, já arrumei aqui, tudo assim. Esse vasinho aqui tá assim, gente. Eu ia passar na lojinha e ia pegar a costela de adão pra pôr aqui. Acabei esquecendo. Aqui tem o prantinho. E aqui, vocês já conhecem tudo como que é, né? Só põe esses tapetinhos aí, assim, gente. Pra não ficar muito tapete. Lixinho tá ali, que eu lavei tudo. Gente, esse box aqui tava só por misericórdia de Deus. Aí, lavei tudo, olha. Tá secando, hein. Porque eu não tenho aquele rodinho, sabe? Pra secar, eu tenho que comprar, gente. Eu tava até olhando lá no chupi pra me contar. Aí, aqui, gente, tá até brilhando, como vocês podem ver, ó. Tudo limpinho, gente. Aí, já coloquei meus produtinhos aqui que eu comprei, ó. Né? Que eu mostrei pra vocês, ó. Organizei tudo aqui. Limpei aqui, lispei. Só o chuveiro que eu não limpei, porque eu não alcanço, gente. Limpei, tirei o ralo. Limpei tudo. Tudo lavei vitro. Então, tudo limpo, né, gente? O espelho aqui, eu também limpei tudo, né? Aí, também, troquei aqui as toalhas. Coloquei toalha nova, minha gente. São aquelas que eu mostrei aquele dia no... Ai, no... No droguinho de compra, né? Que eu comprei as toalhas. Aí, eu mostrei pra vocês. Aí, eu coloco aqui e fica caindo, hein? Que eu tenho que arrumar, gente. Ai, agora eu ajeitei. Aí, aquela tava limpinha. Eu deixei aquela branquinha ali. Aquela decoraçãozinha tá ali, até eu arrumar outra. E é assim, gente. O banheiro ficou assim. Também limpei essas portas, gente. Olha. Tá bem brilhosinho, ó. E olhando assim, ficou assim. Tudo bem limpinho, gente. Olha o piso, como que tá brilhando. Aí, eu deixo fechado, aberto assim, minha gente. Ficou alto assim. Ele tem mania de vir correndo. Eu tenho medo dele vir correndo e bater a cara, né? E quebrar, né, gente? Pra quem não sabe, ele já quebrou uma porta de lavadeiria. Então, eu fico meio cismada, com medo. Então, eu deixo sempre assim, fechado. Daí, na hora que vai tomar banho, a gente puxa. Mas assim, não incomoda em nada, minha gente. E é isso, gente. Ficou assim. Tudo bem limpinho. Bem bonito. E é isso, gente. Aí, eu aqui, minha gente, né? Já terminei o banheiro lá. Já mostrei pra vocês agora. Estou lavando roupa. Já lavei tudo isso aqui de roupa, minha gente. Olha só. Aqui tem mais roupa, gente. O Arturzinho rogou o negocinho aqui da máquina. Né? Mas acontece, né? É sobre isso, né, gente? Aqui tem mais roupa. Já tá se centrifugando. Né? Eu já dei uma lavada aqui na lavadeiria. Mas vou ter que lavar de novo, né? Porque a gente fica entrando e saindo chuja. Aqui tem roupa de serviço pra me lavar. Que eu tô esperando os tapetes ali. Gente, aqui tem esses lixos que eu já acordei tarde. Daí, o lixo já tinha passado. Aí, não deu pra me colocar lá na frente. Vou ter que estar colocando na segunda-feira. Aí, aqui, minha gente linda. Já tem essas roupas que eu coloquei aqui, gente. Parece que é pouquinho, mas não é não. É três varalzinhos, tá vendo? Tá bem cheinho. A gente vai fazer outro varalzinho aqui. A gente tem as cordinhas ali. Ó, tem que ter a cobertinha do neném que eu lavei, ó. Tem bastante roupa aqui, sabe? E é isso, gente. O dia está assim, olha. Bem gostoso, ó. Bem dobrado aqui. Eu tô querendo deixar essas roupas posar aqui, minha gente. Pra me tirar amanhã. Né? Pra descansar um pouco, né, gente? Porque eu quero terminar a roupa lá, tomar um banho e descansar um pouco, gente. E é isso, gente. Aqui. E aí, gente, vai colocar aqueles cactos lá na floreira. Vou pedir pra ele colocar pra mim. Aí, gente, a gente já está colocando aqui os cactos, sabe? É esses dois aqui, minha gente. E aqueles outros três eu vou deixar lá na janela. Só pra terminar de fechar essa floreira mesmo. E é isso, gente. Outro dia também, gente, que eu tiver tempo, eu tô trocando esses vasinhos aqui, sabe? Tô põe tudo preto pra combinar. Tirar esses que não tá combinando. E agora vai furar aqui, ó. Aí, gente, também essa floreira já vai quase terminar de fechar. Falta pouco pra terminar de fechar. Apesar que esses daqui, ó, tá sem nada, porque morreu a florzinha daqui. Esse daqui também, mas tá caindo dali e já tá brotando outro. Eu tenho que ver pra tá colocando outro. E por aqui. 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 Aí, agora vamos pôr outra aqui, gente. Daí eu mostro pra vocês aqui, minha gente. E aqui está chegando uma criança. Quem que é? Artuzinho? Você fugiu? Você fugiu? Fugiu a florzinha. É? E é isso, gente. Ficou assim, ó. Agora tá faltando bem pouco pra acabar de fechar a floreira, ó. Aí eu vou arrumar mais umas plantinhas quando eu for na casa de alguém, né? Ou quando eu for na floricultura pra comprar, porque não é muito barato, não. Aí sempre quando eu for na casa de alguém, vejo alguma mutinha, eu pego e já peço, a pessoa me dá. Depois eu dou as que eu tenho pra pessoa. E ficou assim, gente, olha. Ficou super bonito. Eu amei. Aí, minha gente, como eu falei pra vocês, tava tendo muito mosquito e mosca aqui, né? Pra você contar que aqui na minha cidade tá cheio de mosquito da dengue, né, minha gente? Então, eu comprei esse aqui, ó. É SBT, gente. Ele é muito bom, graças a Deus. Os mosquitos deu uma aliviada. Não vou falar assim, ah, acabou tudo. Não. Às vezes vem os mosquitos, eles rodeiam perto. Acho que conforme o cheirinho, né, vai saindo. E eles saem tudo, saem tudo pra lá, sabe? Já tá até morrendo uns aqui, ó. Entrou aqui no vitro, não sei se dá pra vocês verem. E acaba morrendo. Mas é isso, gente.